Salve a todos nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite a vocês. Está começando o episódio 329 do Bandeirada, o programa mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada. Que legal! Sempre muito legal quando você participa com a gente, quando você interage, deixa sua opinião, é para isso que a gente existe, para fazer você, querido ouvinte, ter sua opinião. A gente tem a nossa, você tem a sua e assim se constrói um debate saudável sobre o esporte a motor, não é verdade? E aí como que vocês procuram a gente? Fácil demais nossas redes sociais, facebook.com.br bandeirada, twitter.com.br Instagram, arroba programa bandeirada, youtube.com.br bandeirada, vocês podem ouvir o nosso programa de várias formas. Pelo nosso feed, is.gd.br rssbandeirada. Pelo Spotify, pelo Deezer, pela Apple Music, pelo Google Podcasts, só procurar como programa bandeirada. Pela Rádio Show do Esporte, pela Rádio Esportes Net, claro, sempre nosso muito obrigado a vocês pela audiência. Pelo site oficial de cada web emissora ou pelo aplicativo Rádios Net, que funciona para Android e para iPhone. Certo, pessoal, vamos começar o nosso programa, tem bastante assunto para variar. Esses tempos de pandemia deixou tudo acumulado para o fim do ano e, como diria o meme, a gente que lute, né? Eric Von Draxler, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, vocês que acompanham o melhor programa esportivo da JAB Rádio do Brasil. Olha, destaque dessa semana, olha, a gente já falou da Fórmula 44, já falou que o ano já está ganho, né? Agora é aquela, se você tem problemas de insônia, domingo de manhã é garantia de você conseguir botar o seu solo em dia, é isso. Cara, eu não diria nada da temporada toda, mas esse GP da Esplanha realmente, olha, é o remédio perfeito. Carlos Martins... Oi, fala. É o segundo remédio mais perfeito para insônia. O primeiro, obviamente, é a combinação sessão da tarde, dia chuvoso e... Lagoa Azul. É, por aí. Histórico, mas eu ia falar outra coisa, mas deixa eu ficar quieto que o PG-13 proíbe. Carlos Martins, boa noite pra você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que nos ouvem. Será que a sina de 51 anos vai ser quebrada? A se ver, porque o início já foi legal. Então aguardemos. Quero ver esse destaque mais pra frente. Mas vamos fazer o seguinte então, povo. Sabe o que eu ia falar primeiro? Vou até tirar a trilha. É mais um momento... Momento homenagem. É... Fiquei sabendo só essa semana, né? Por isso que eu não... Não falei nada na semana passada, mas já faz duas semanas que o pai do Theo Rangel faleceu. Aí vocês vão perguntar quem é o Theo Rangel. É o dono das vinhetas. É a voz por trás das nossas vinhetas. Então fica aqui todo o abraço, toda a solidariedade da equipe do Bandeirada, Theo. É... Muita força, muita luz. E tenha certeza que seu pai descansa agora num lugar bem melhor e merecido. Fica aqui nosso abraço a você. Vamos começar o programa, gente? Bora. Vamos lá, então. A minha voz já quer começar a falhar, mas a única coisa que não falha é o 44 na primeira posição. Vamos falar de Fórmula 1. Fórmula 1 Grande Prêmio da Espanha em Barcelona. Eric, posso incorporar os sobrinhos do papai? Aliás, o... Você sabe já do que eu tô dizendo, né? Sim, sim. Queridos ouvintes, deixa eu explicar pra vocês. Vocês da Rádio Show do Esporte vão saber muito quando eu falo sobrinhos do papai. Que com certeza quem já ouviu o Carnaval Show sabe do que eu tô falando, né? É quando aquela querida homenagem a algo ou alguém que a gente fica só... Tô dormindo. Pois é. Aliás, é... Aliás, vou te falar que foi difícil eu conseguir ficar acordado. Eu até joguei lá no grupo do Super... Lá da Super Live, né? O bolão do Gerardus Vermelho. Quantas voltas eu vou conseguir ver antes de pegar no sono? O Michael Antavares chutou 12. O... 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 O Fuzinato chutou 5 depois da primeira rodada do Pit Stop. Eu com 3 voltas já tava desanimado. Ah, cara. Não, tipo assim, quando eu via... Só quando eu via... Largada. Primeira volta. Hamilton segunda e meia frente. Segunda volta. Ah, mas filha, tchau. Acabou. 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 Não, a corrida realmente... Olha, eu assisti por assistir, pra poder acompanhar e poder... É... A gente poder ter essa discussão aqui. Porque, cara, se a Silvana me chamasse, vamos fazer... Vamos no mercado? Eu faria, vamos, depois assisto o VT. Ah, não, lógico. VT... VT salvam a gente numa boa. Fato, queridos ouvintes, o circuito de Barcelona... Essa Fórmula 1 já é meio complicada. Mas o circuito de Barcelona é um porre completo. Não tem curvas muito travadas. A maioria das curvas são de raio longo. Isso impede aproximação. Isso impede ultrapassagem. Isso impede disputa. Além de tudo isso, aquela chinquene broxante... Lá no final da curva. Existem trocentas soluções melhores do que aquela porcaria. Sim, deixa ela de lado e faz igual era da volta de EP. Direto. Mais melhor solução. Calma, gente, calma, gente. Peraí, peraí, por favor. Modo feira, por favor, desativado. Fala, Eric. Estava falando da melhor solução... A mais melhor solução de todas elas da história, obviamente, é arrancar o ganhamento da Espanha e de Barcelona. Tá, eu acho que se eles quisessem, eles poderiam fazer algumas reformas em algumas curvas. Eu já, inclusive, até divulguei isso nas minhas redes sociais. Mas vou caçar pra divulgar de novo. Dá pra fazer muita coisa boa em Barcelona. Carlos, o que você tinha falado? Eu tiraria aquela chicane broxante. Deixaria aquela parte flat out, igual antigamente, que a MotoGP usa, usava, né? Antigamente. E ali transformava num Mega DRS. Rodrigo? Rodrigo, Carlos. A última curva lá de Barcelona, eles usam o normal, tá? Não, tem a chicane. Não, estamos falando da penúltima. Quando a gente diz última, são as duas últimas, Eric. Que era quando vinha na pauleira. Antes de ter aquela chicane ridícula. Aham. Ah, a curva fechada ali, sei. Isso. Onde está o... Não, mas assim, a última curva ali... Só no ano que o Salon morreu que eles mudaram o layout de última hora, mas... Foi, a MotoGP mudou de última hora. Ah, sim, mas na Fórmula 1 esse layout atual já tem faz uns bons anos. Desde 2007. Deveria ter ali como era isso, desde o início. Flat out total. Abençoado pelo papo, inclusive. Vitória de Lewis Hamilton. O cara ganhou, faltam três pra ele chegar no Schumacher, quatro pra ele passar. Reza a piadinha que o Max Verstappen ganhou pago pela Ferrari só pra não deixar o Lewis Hamilton superar o Schumacher e o Mugello. Se eu fosse, o Hamilton segurava em segundo todas as provas até ele superar em Imola. Ia ser mais feio ainda. Cara, é totalmente innecessário, velho. Na moral, eu... Você tá entendendo? Chegando num ponto que, tipo assim, não tem mais o que fazer a Fórmula 1. Mas o quê? Hamilton venceu. Tá, e aí? Ah, vamos falar do resto, então. Vamos começar a falar do resto. O Verstappen mostra... Vai calando os críticos que dizem que o Hamilton só ganha por causa do carro, porque o Bottas tem o mesmo carro e... Não anda. Aliás, faz tempo que uma equipe grande não se viu um piloto tão... Desculpem o termo, queridos ouvintes, eu sempre digo aqui que pilotos no seu limite são melhores que eu, que não ando porcaria nenhuma, mal ando de bicicleta e olhe lá. Mas o Bottas é fraco. Gente, já começa na Inglaterra. Aquela largada dele na Inglaterra, a gente comentou, inclusive, debatendo no Twitter. Se é o Rosberg, não afinava não. Fala, ó, você pode jogar o carro lá na área de escape, que eu vou dividir curva contigo. Barcelona, a mesma coisa. Aí ele ficou olhando pro Hamilton, perdeu a posição pro Verstappen. Foi se preocupar pro Verstappen, perdeu pro Stroll. Foi se preocupar com o Stroll, perdeu pro Pérez. Aí foi recuperando depois. Mas... Gente... Horrível. É o companheiro de equipe ideal pro Hamilton. Tipo, não tem concorrência. Cara, o pior é que eu acho... O pior é que eu acho, Eric, que isso começa a ficar ruim. É que o Albon tá muito atrás. A Red Bull entrou num caminho lamentável de equipe de um piloto só, tal qual era a sua antecessora. A Jaguar, você diz? Lógico. Porque com um pouquinho mais de dedicação ao segundo piloto, a Red Bull ganhava os construtores. Fácil, fácil, viu? É aquela parada... O Thay, quando consegue encaixar uma boa tática, ele vai jantando geral. É, o problema é que ele se estabando um pouco, né? E ele vai querer se estabalar logo aonde, né? Deixa... Não, mas o problema é a estratégia da Red Bull... Dentro do moedor de carne rubro taurino. É cada vez mais ridícula as estratégias da Red Bull. Não, mas nada barra a Ferrari. Meu Deus do céu. Até que eles acertaram esse fim de semana. Isso que é bizarro. É, acertou por causa dos colhões do Vettel, né? Que falou assim, eu vou ficar. Não tem nada a perder mesmo. Ah, não, mas mais ou menos. Assim, eu odeio a Ferrari, vocês sabem disso, mas eu tenho que defender um pouco a equipe. A equipe... Tudo bem que atrasado deixou o Vettel pistola da vida. Mas a equipe perguntou. Falou, você... Tipo, deu a liberdade pelo outro. Você quer tentar alguma coisa? Quer tentar ir até o fim com esses pneus? Assim, foi um meio... O que o Vettel ficou pé da vida é que ele já tinha perguntado isso antes e a equipe não falou nada. O que leva a crer que o Vettel já chutou o balde com a Ferrari. Ah, mas... Isso é ruim. Eu ia te perguntar isso agora, Eric. É do Pedro Correia. É. Tanto pro Eric quanto pro Carlos. Eu acho isso terrível. Não pra Ferrari. A gente sabe que a Ferrari age assim desde 1950. Mas pro Vettel. Ô, Rodrigo, aí... Aí eu vou ter que desenterrar um comentário que eu deixei lá na página Amante da Fórmula 1. Posso fazer a pergunta primeiro? Você desenterra e responde? Sim. Porque isso é um cartão de visitas do Vettel. Chutar o balde quando as coisas não andam bem. É. Com que... Exatamente. Com que perfil? Porque não adianta só entregar um currículo, sou tetracampeão. Mas com que cara que ele vai bater na Aston Martin e pedir uma vaga lá? De repente alguém na Aston Martin vira e fala... Pô, peraí. O cara vai... É... As coisas não vão dar certo, por exemplo. Porque a Aston Martin não é equipe grande. Vai estrear como o Aston Martin no ano que vem. Aí não vai dar certo e de repente ele vai maltratar e xingar todo mundo aqui. É a última impressão que ele vai deixando, por enquanto, o Vettel. Exatamente. Não. E assim, cara. O caso do Vettel acaba demonstrando outra coisa que até comentei nessa página. Primeiro, o Vettel já chegou no modo aviso prévio. Tipo, dana-se. Né? E outra coisa, é... A Ferrari tá... De uns... Cara, desde dois... Cara, de muitos... Sei lá, desde o Schumacher. A Ferrari com o dedo podríssimo. Podríssimo. Pra escolher piloto. Pera só. Teve o Kimi, que só ganhou em 2007, porque a McLaren rachou no meio do ano. Né? Sim. Teve o Alonso. Tá, mas não dá pra dizer que com o Kimi foi ruim. Não. O menos pior foi o Kimi. Só que assim, o Kimi tinha momentos que ele, tipo, largava o drama, cê saca? Ah não, isso é tradicionalíssimo com o Kimi Raikkonen. Sim. Sim. Kimi sendo o Kimi. Ok. Desse, então, o Kimi ainda foi o caso menos pior, né? Porque ele, bem ou mal, bem ou mal, apesar das circunstâncias, ele ainda conseguiu um resultado positivo pra casa de Maranela. Agora, Alonso. Foi pra Ferrari, contratada praticamente a peso de ouro pra poder trazer a equipe de volta, né? Teve que ver o Petrovic mandando ele falar com a mão dele e, tipo, o único adversário que ele tinha, melhor, a única vantagem que ele tinha era ser majoritário. mais rápido que o Felipe, né? Ele, quer dizer, aí quando ele começou a ver que, ah, não dá, não dá, não dá, não dá, aí saiu brigado da equipe, né? E depois o Vettel. O Vettel chegou na Ferrari com aquela coisa de tentar recuperar o tempo que eles perderam com o Alonso. Nossa, primeiro, logo na segunda corrida o cara ganhando, porra, aí você, e outra coisa, imagina você chegar, você chegar na, 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 chegar no momento que tem um piloto da Ferrari no pódio, o primeiro hino que toca o hino alemão e logo em seguida o hino italiano. Achamos o salvador da pátria. Não, aí você imagina, pronto, estamos de volta. E o resto, e aí começou, começou a pipocar, começou a rodar, começou a virar piada, e chegamos no, e aí quando ele percebeu, quando começaram a perceber, olha, não é jogo, olha, a gente não vai manter você, e tá sendo isso. A Ferrari pegou, pegou, é, dois, dois pilotos totalmente descompromissados com o time, e aí eu tive que ouvir do senhor Fábio Fernandes, agora, agora deixa o mal, que a minha, que esse, que esse, que esse negócio foi uma afirmação infundada, porque eu não posso afirmar, esse é português, porque eu não podes afirmar, né, é, não sei, enfim, porque eu não podia afirmar que, que eles são descomprometidos se os três, detalhe, se ambos, né, são três, né, parabéns pela áudio português, se os três somam sete títulos mundiais, sim, só que tem um detalhe, eles ganharam, eles foram campeões fora da Ferrari, começamos por aí, e tipo, quando eles começaram a tomar pau do companheiro de equipe na equipe que eles estavam, o Alonso na McLaren, o Vettel na Red Bull, eles chutaram o balde, e agora chutaram o balde da Ferrari, você tá entendendo a situação? Sim. E aí, quando eu fui explicar pros caras, não, porque eu não sei, aí é o que eu falo, né, aí dá vontade de printar o comentário e mandar pra comentário sensacional, achando a gente, como a Fórmula 1 morreu em 94. Ô, Eric, só uma coisinha pra poder complementar a sua linha de raciocínio, tem também o Felipe, né, porque assim, enquanto o ano de 2007, ele ficou como o escudeiro do Raikkonen, já em 2008 ele mandou bem, em 2009 ele até mandou bem até na hora que chegou a mola, né. E aí em 2010 fizeram aquela apresentada com ele. Mas, gente, todo mundo sabe que a Ferrari é cruel com pilotos. A história mostra isso desde Niquilauda. Ivan Franco, que o diga. Hum, o que mais tem? É, mais algum destaque, gente, já pra gente encerrar, pra variar tem assunto pra dedão, então, já fazer a limpa com a Fórmula 1, algum destaque? Além da Racing Point, que vai calando a boca de Deus e o mundo. Aliás, me aguardem no zero. Não, é a Racing Point... Olha, eu achei a punição pro Pérez meio errada, viu? Cara, o problema chegou ali, abriu pro lado, passou de boa. Mas eu acho que, mas eu tenho quase certeza que o problema foram nas curvas anteriores. O que não deixa de ser bizarro, tá? Mas eu acho que ali foi só uma imagem na frente, o problema foram nas curvas anteriores. Se fosse só por aquilo, imagina, ia dar um rolo danado com a Fórmula. Cara, na boa, agora só vou te falar. Eu achei sensacional como é que... Eu acho que eu falei sensacional pra passar, mas vou acabar tendo que falar isso de novo. Eu achei lindo como é que as equipes protestaram. Ah, porque a Racing Point tá ilegal, que não sei... que é lá, aí tira 15 pontos. No que tira 15 pontos, eu achei maravilhoso ver que, mesmo com 15 pontos a menos, mesmo com 15 pontos a menos, a Racing Point já tá em terceiro de novo nos consultores. E vai terminar o ano em terceiro. Isso é uma coisa óbvia. Classificação do campeonato, Lewis Hamilton, 132 pontos. Max Verstappen, 95. Valtteri Bottas, 89. Minha opinião, o campeonato acaba em Nürburgring. Rapaz... É, por enquanto só tem essas etapas, né? É, vai encerrar em Portimão. Portimão, melhor dizendo. Não, vai encerrar em... Não, depois Portimão tem Ímola. Ah, é, Portimão e depois Ímola, tá certo. Portimão vai encerrar a MotoGP, velho. É, não, é Portimão e depois Ímola. E ainda tá em dúvida se vai ter Bahrein e Abu Dhabi. É, eles vão dar o jeito deles, cara. Escreve, eles vão dar o jeito deles. Tem que ter aqui cancro. Tomara, né? E cancro. É ruim, né, Rodrigo? Mas, porra... Não, tudo bem. Eu sei que é ruim pra caramba, mas... E isso se eles não conseguirem também conseguir voltar o circuito de Hanoi também, na Vietnã. Que consta como adiado, não cancelado. Tomara. E o da Austrália consta como cancelado, mas os caras estão pensando. É, mas vamos ver. Até dezembro dá pra achar alguma coisa. Próxima prova, Spa-Francochamp, dia 30 de agosto. Eric, sem perder tempo, a gente já vai estourar o bloco daqui a pouco. Fórmula 2. Fórmula 2, né? Começamos. Começamos não, já teve? Baixa de aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha antes, Eric. Peraí. Monopostos. Agora sim, pode falar Fórmula 2. Ah, beleza. Qualquer dia a gente emenda... Eu tava pensando assim, a gente bota a MotoGP, Moto2, Moto3 na vinheta da MotoGP... É que a vinheta tinha acabado. Eu sei. Não, mas não vai demorar muito. A gente vai botar a mesma vinheta do Moto2 e 3. É mais isso. Vamos lá. Moto... Ah, Moto2. Isso, Eric. Isso, o animal. Daqui a pouco, Eric. Calma. A Fórmula 2, né? Também correu lá em Barcelona, né? Teve as duas... As duas baterias lá. A primeira... Ah, na moral, cara. Já começa... Começamos bem, né? Começamos bem. Começamos com a vitória de Nobu Haru Matsushita. Opa, peraí. Aí tem um lembrete aqui, né? Que ele ganhou largando em décimo sétimo. Tipo, né? Rapaz. Seguindo, fechando o pódio, Robert Swartzman e Guanuzou. O Drogovic conseguiu tirar um sétimo lugar. Tá mandando bem também, né? Pelo menos ele, eu acho. Agora, Pedro Piquet e Guilherme Samaya. Enfim, né? Décimo quatro, décimo sexto, respectivamente. Sendo que o Pedro Piquet foi punido. Não, aí só foi... Pois é, tá o Guanuzou em terceiro porque o Mazepan terminou em terceiro. Só que aí tomou cinco segundos durante o período do safety car. Que é isso. Né, Juliano Alessi? Meu Deus do céu. Nossa, a gente fala do Pedro Piquet, mas o Juliano Alessi tá horrível. Ô, que desgraça. Né? E aí, só que aí... É que os pais dele devem estar enchendo a cara. Não, o desempenho dos filhos. O cara cagou a corrida toda, né? Porque cagou o pódio do Mazepin, né? Pedro Piquet também... O Pedro Piquet tinha feito... Ah, é, o Pedro Piquet tinha feito ponto. Ficou em décimo, mas aí... Aí, deu... Aí também... O que que ofre o Pedro Piquet aqui se é punido? Qual foi a... O mesmo tipo de punição do que o Nikita Mazepin. Também por causa do safety car. Irregularidades no safety car. Parabéns, animal. E, né, o... Temos que ter que deixar notado também o... O estado do... Do... Do Shangela El, né? Que teve um acidente gravíssimo com... Com o... Com o Jack Aitken na última volta, né? Não, sabe o que que é o pior, Eric? Ninguém viu o acidente. As câmeras não pegaram o acidente e não teve ninguém pra filmar da arquibancada. Ele contou depois, ele foi... Ele deu uma dividida com o Etken e passou por cima daquelas lombadas. Quando o carro caiu, ele fraturou a coluna. E sabe quanto foi o impacto na hora que caiu? 45G. Sim, 40... Eu ia falar isso. Foi mais de 40G. Você tinha visto? Só pra mostrar. Ele tá... O... O Gelaela tá com risco de ficar paralítico positivo ou tá? Não, não, não. Vai se recuperar totalmente. Só vai perder espaço. Oi? Eu não ouvi. Vai perder espaço. Aí vai se recuperar totalmente. É, a voz do Galizão é uma robotizada. Mas Spay, ele não corre certeza. Muito provavelmente não corra a Mons e Mudiello. Caraca. Mas vai se recuperar já. Só foi uma... Só fratura mesmo. Foi uma fissura, na verdade. Não tem perigo. Não. Aí, vamos lá. Segunda corrida... Ah, não, 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 não. Rodrigo. O cara faz caca na primeira corrida. O cara faz caca na segunda corrida. Fazer o quê, né? É pra quê? É pra manter o legado do pai vivo. 200 GPs sem vencer. A Arvem um dia já foi grande. Sabe aquela história... Pai rico, filho nobre, neto pobre? É. Pois é. Pois é. Pois é. Olha, o Juliano Lezinho empacado no grid. Ficou na... Ficou lá pra trás. E Dana, se não quero saber dele. Eu quero saber do Felipe Picovich, que venceu a segunda corrida. Seguido por Lucas Giotto e Mick Schumacher. Olha... 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 Ok, né? E o Felipe Picovich ficando na sétima posição. Manteve, né? Manteve. Parabéns. E... Guilherme Samaya em vigésimo. Tô nem aí. Classificação do campeonato tem o Calum Ayla com 121 pontos. Suártiz, uma 103. Christian Lundi, ganhou 87 pontos. E Brugovich com 67 pontos na oitava posição. Pedro Piquet na décima etava posição com dois pontos. Samaya zerado na vigésima segunda posição. Próxima etapa também no Espada Francochão. 29 e 30 de agosto. Sim, 29 e 30 de agosto. Também tivemos Fórmula 3, Carlos. Isso mesmo, Rodrigo. Na mesma pista que teve Fórmula 1 e Fórmula 2, tivemos a Fórmula 3 em Barcelona. Na prova 1, Jake Higgs tá começando a recuperar o gosto da coisa, hein? Vencendo a prova com o Liam Lawson em segundo e o Logan Sargent em terceiro. Cara, o Logan Sargent deve estar olhando pro retrovisor esquerdo até agora. Porque tanto o Higgs quanto o Liam Lawson passaram por fora na primeira curva dele. Duas passadaças. Exo Fittipaldi no médio décimo terceiro e o Igor Frago no longínquo vigésimo quarto. Incidentes aqui nessa prova. O filho do Ralf Schumacher, o David Schumacher, também terminando lá pra trás nessa prova, viu? Fazendo suas barbeiragens. David Schumacher, Jack Durham. Tem uma tropa que tá precisando dar uma empacada, uma destravada na Fórmula 3. Verdade, verdade. Na prova 2, Oscar Piazzi voltando às boas vencendo a prova. Alex Peroni em segundo. Mateo Nanini em terceiro. Ô Eric, só uma coisa. Você que é da árvore genealógica. É o sobrinho. Não tem nada a ver com o Alessandro. Ah, é o sobrinho. Não tem a ver. Pô, mas também a cara do útil. Igualzinho. Eu lembro assim, cara, será que é? É. Eu pensei que fosse filho. Não, é sobrinho. Tá certo, então. Exo Fittipaldi em oitavo e com o Fraga um pouco melhor, porém na décimo oitava posição. Classificação. Logan Sargent 131, Oscar Piazzi com 130, Leon Lawson com 99. Exo Fittipaldi no décimo oitavo com 7 e com o Fraga 21 com 1 ponto. Próxima prova também, assim como Fórmula 1 e 2, Spa no último fim de semana de agosto. Também tivemos esse fim de semana a Fórmula 3 britânica, Eric. Pois é, né? A etapa é em Dona e Tom Park, né? Pessoa que gosta dessa pista. Foram três baterias. Primeira vencida por Luiz Focha, seguida por Red... Rizio... Ushima. Acho que é Ushima esse nome. Isso, parabéns. E com Ximene, o Guilherme Peixoto ficando na décima quinta posição. Segunda bateria com o Ulisse DePaul, vencendo com Caelan Frederic e Oliver Clark, fechando o pódio. O Guilherme Peixoto não completou a corrida. O Caelan Frederic venceu a terceira bateria com o Josh Skelton na segunda posição. E o Guilherme Peixoto na terceira posição. Peixoto ficando na nona posição. Classificação Caelan Frederic, 161 pontos. Caelan Frederic, 132 pontos. Kieran Dewey, 123 pontos. Guilherme Peixoto tem 67 pontos na décima quarta posição. Próxima etapa, Brands Hatch. Também no último final de semana de agosto. Maravilha. Bono, opostos destrinchados. Chegou a hora do Endurance. Endurance. Porque o WEC está de volta. Seis horas de Spa-Francorchamps. Só deu Toyota. Toyota. Novidade, né? Oi? Novidade, né? Tava meio difícil esse ano, viu? A Rebelion vencendo duas provas. A Toyota trabalhou bastante nesse... O problema é o balanço de performance do WEC, que ainda precisa de muito ajuste. Mas deu Mike Connoi, Kamui Kobayashi e Rosemaria Lopes na primeira posição. Eles estão rumando, por enquanto, para o título. Brandon Hartley, Sebastião Boemi e Kazuki Nakajima na segunda posição. Bruno Senna, Gustavo Menezes e Norman atuam em terceiro. Também estão na disputa do título ainda, mas já vai ser um milagre. Lembrando que a Rebelion abandona as pistas depois das oito horas do Bahrein, que é a etapa que encerra o ano. Na LMP2, a vitória foi de Felipe Hanson. O Felipe Albuquerque pôde resta, de novo, uma vitória da United Autosportes, numa prova que teve uma panca muito feia. Por sorte, o piloto saiu inteiro, o Thomas Lohan, que é do trio dele, André Negrão e Pierre Hague. Saiu andando do carro, né? Obviamente, perdeu uns pontos no Datucard, né? Não, foi feio. Foi quase chegando na Blanchmon que eles ouviram dizer. Isso é que ele já tinha feito uma ultrapassada sensacional na Urruge. Deu duas voltas, ele deu uma porrada, o carro simplesmente escapou. Ele voou, demorou pra sair do carro, mas saiu. Ufa! Na GTA Pro, a vitória da Porsche. Isso sim, Eric, ó a novidade. Kevin Estre e Michael Christensen. E na GTA M, Nicholas Nielsen, Emmanuel Collar e Christian Hidd venceram. Com o Felipe Fraga chegando em 21º e o Augusto Farfus, que correu essa prova no trio da Aston Martin, chegando na 25ª posição. Algum destaque que vocês queiram passar do Aston Martin? Bom, eu vou passar alguns aqui, pelo que eu vi da prova. O Bruno, juntamente com o trio da Rebellion, terminou em 3º, porque na hora em que eles pararam pra trocar pneu, deu bandeira amarela na pista, eles ficaram travados, perdendo uma volta. Senão, com certeza, eles estariam no jogo. E o segundo lugar também da Toyota, foi graças a um problema que eles tiveram no meio da prova, onde ainda conseguiram terminar 40 e poucos segundos atrás do trio vencedor. Sim, claro. O primeiro coisa que eles tiveram que fazer, e o que eles fizeram? Mesmo com o Paul da Alana, que é o que assina o cheque, fazendo pataquada, a melhor volta da GTA M foi do Farfus. Sim, mas até que o Paul da Alana é um gentleman driver honesto, pelo menos. Sim, sim. E, cara, outra coisa também, o Philippe Heinemar Hanson, junto com o Albuquerque e o Paul de Resta, eles ganharam o SPA na segunda semana seguida, porque a semana passada teve o Europinho Alemão e foi lá. No Europa Alemão, o Sírio só dá eles. É impressionante. Cara, que o Zac Brown fica meio triste pela McLaren, ele deve estar dando um sorriso de orelha com a United. É coleção de picolé magnum para o Zac Brown? Nossa. Pois é, né? Pois é. Classificação do campeonato, Conor, Kobayashi e Lopes, 137 pontos. Ratle, Buemi e Nakajima, 125. Senna, Menezes e Zinato, 109. Classificação da LMP, 2. Hanson e Albuquerque, 120 pontos. André Negrão tem 64 pontos. Na GTA Pro, Marco Sorrisen e Nick Team, 127 pontos. Na GTA M, Niklas Nilsen, Emanuel Collar e Christian Reed, 110. O Felipe Fraga tem 24 pontos e meio. É o décimo terceiro. Eric, próxima prova. Agora vai ser meio curioso, né? Que a próxima prova não vai ser junto na festa junina do Colégio Quintanilha e Ricardo de Buquerque. Sim. Porque todo ano... Não é zero, não é sério. Todo ano que tinha a festa junina do lado do Quintanilha, que é onde o sobrinho pequeno da Genai estuda, eu ia para a festa junto com ela e tal e ficava vendo lá as 24 horas de Le Mans no telefone, num streaming lá, ao vivo, lá durante a festa. A Genai ficava pistolaça com isso. Mas Le Mans é uma festa. Um dia você vai levar ela para a Le Mans e aí ela muda de ideia. Vamos lá então, povo. O próximo prova é então... O Rodrigo Matai e Salco e o Apeta que o digam, né? Ah, com certeza. Com certeza. A Le Mans é outro mundo. Vamos lá então, gente. 19 e 20 de setembro, às 24 horas de Le Mans. Para encerrar esse bloco, hora da truck. Com mais uma Copa definida, Carlos. Verdade, verdade. A segunda Copa da Copa Truck em Goiânia, nesse fim de semana. Olha, teve quatro provas esse fim de semana. E controle total de Beto Monteiro juntamente da MAN, barra Volks. Beto Monteiro vencendo a primeira prova junto de Wellington Cirino com sua Mercedes e Felipe Jafone, mandando ver com o Iveco na P3. Aí a gente... Ah, então é por isso que o Jafone não participou da Fórmula 1. Isso, amiguinho. Porque ele estava trabalhando na Iveco. Tá? Prova 2. Beto Monteiro vencendo de novo com José Augusto Dias. Olha só que grata surpresa. E Luiz Lopes em terceiro na prova 2. Prova 3. André Marques no seu caminhão lindo com patrocínio da Império. Beto Monteiro em segundo, não largando do osso. E José Augusto Dias completando a trinca em terceiro. Na prova 4, Paulo Salustiano vencendo com a Volks. Roberval Andrade com seu caminhão feio do Corinthians em segundo. E Wellington Cirino em terceiro. Os classificados para a fase final são... Não, deixa eu só corrigir essa informação. Eu pus um piloto a mais, mas está errado. É um a menos nessa lista. Os três primeiros dessa cova foram Beto Monteiro, André Marques e o José Augusto Dias. O Salustiano não conseguiu superar. É, o Salustiano é que eu estranhei, cara. Será que empatou em pontuação, coisa do jeito? Não, eu errei mesmo. O José Augusto Dias é que passa para a final já. É uma gratíssima surpresa do cara, hein? O José Augusto Dias mandando muito bem, cara. Muito, realmente. Isso que ele está... A primeira temporada completa dele, né? A próxima prova da Copa Truck, se vocês me souberem, avise. Sim. Porque não sabe ainda qual é a próxima etapa. Ainda não tem definido. E também por tabela. Renato Martins, melhore. Só isso. Ou abandona o caminhão e dá lugar para alguém, cara. Você já mostrou tudo o que tinha que mostrar. É respeitado, digníssimo, multicampeão na categoria. Mas chega uma hora que é amiguinho. Né? É. Mas é um que não precisa provar mais nada a ninguém. Vamos encerrar o bloco, gente. Bora. Então, bora. Bora. Vamos para o intervalo. Queridos ouvintes, continuem por aqui. Daqui a pouco, a gente está de volta com mais Bandeirada. Fiquem por aí. Fiquem por aí. Fiquem por aí. Obrigado.